Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim acompanhando o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago e foi um dia muito ruim, muito ruim para a soja, muito ruim para o milho, trigo também encerrou no vermelho, a gente quer entender obviamente o que fez com que o mercado trabalhasse dessa forma hoje, negativo e 30 pontos de perdas nas situações de vencimentos para a soja, no caso do milho, trabalhando com 14, quase 15 pontos de perdas também nos seus principais vencimentos, enfim, foi um dia tenso para os operadores lá em Chicago. E quem comenta e quem traz detalhes dessa movimentação de hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro, está aqui conosco no vídeo já, seja bem-vindo, viu Ginaldo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que foi esse susto lá em Chicago hoje, Ginaldo? Boa tarde, Alex, amigos de Notícias Agrícolas, meus queridos irmãos e amigos. Nós estamos vendo aí o mercado um pouco cansado, Alex, você tem notícias altíssimas, por exemplo, demanda. A China comprou hoje de novo, o México comprou e o mercado caiu. O clima até hoje de manhã estava um clima seco ainda, depois da semana passada e quando nós tivemos aí na segunda-feira um relatório que foi positivo, né, no crop progress, mostrando declínio na soja de três pontos, mostrando declínio no meio de dois pontos e o mercado com demanda, com piora das condições de lavoura, boas e excelentes, o mercado caiu. Isso é sinal de que nós estamos, Alex, no final da safra, nós estamos no final do enchimento da soja, o milho está pronto, o milho não tem mais o que fazer, a soja está indo para o final. Até ontem não choveu, pode ser que, inclusive, nesse próximo relatório de segunda-feira, os números até possam cair um pouco, mas se as chuvas vierem, como estava se falando para hoje, amanhã e depois, que eu não creio, para mim os modelos estão errando muito. Se isso não acontecer, piora naturalmente e nós vamos ver as coisas lá na frente se enfrentando. Entretanto, é bom você entender que o Farm Progress, ou seja, o crop tool do Profarma, ele está andando e já passou em vários estados. Por exemplo, o estado de... vamos falar de milho, inicialmente. O estado de Irinói apresentou aí números positivos na soja, negativos na soja, mas números muito positivos no milho. Por exemplo, Iowa, 189,4% o ano passado, esse ano 196,3%. Nebraska, 175,15% contra 182,35%. Indiana, 179 contra 193, Ohio, 167, eu estou falando 167, o ano passado, esse ano 185. Na Corta do Sul, evidentemente, caiu, que é onde tem seca, da Corta do Sul, da Corta do Norte e Minnesota, na Corta do Sul, o ano passado, era 179, esse ano está para 151. Mas se você for ver a contagem de vagens nesses estados para a soja, você vai ver que a soja está caindo. Ou seja, o milho ainda alcançou as chuvas, as chuvas foram suficientes e a soja não vem sendo suficiente. Por exemplo, o estado de Irinói, o ano passado, tinha 1.247 vagens, esse ano tem 1.279 por pé. Então, esse ano, Nebraska, 1.297 contra 1.226, está caindo. Indiana, 1.281, ano passado, esse ano 1.239. Ohio, 1.155, ano passado, esse ano está melhor, 1.195. A da Corta do Sul, ano passado, 1.250, este ano, 1.996. Então, veja bem, os números que estão sendo divulgados pelo Profarma, são números bastante confiáveis. É uma consultoria privada, onde inclui vários membros, de várias fontes, os caras são sérios, fazem a coisa com profissionalismo, não quero dizer que eles sempre acertam 100%, mas o milho está acima da média e a soja está abaixo da média. Aí você vai dizer, mas a soja caiu 30 e tantos pontos. É verdade, por que caiu? O mercado está cansado. Apesar de ter demanda, o mercado simplesmente está confiando aí que a safra vai estar pronta semana que vem, e não tem problema nenhum na América do Sul, porque só vamos começar a plantar daqui 45 dias. Isso é o que eu vejo, Alex. Uma outra coisa também, a variante delta hoje puxou para baixo os metais, puxou o petróleo, isso também ajudou a derrubar Chicago. Não podemos esquecer também que o dólar aqui fez uma carreira para cima e testou 5,45. E o dólar mais alto é negativo também, apesar da commodity ser cotada em dólar, que não deveria sofrer influência, um dólar muito mais alto aqui, 5,45, derruba fisicamente o preço em café na proporção, não na sua totalidade, e derruba soja, derruba milho, derruba outros comodos. Então, o próprio dólar subindo aqui no Brasil, ajudando o produtor, acaba ajudando também a derrubar Chicago. Então, apesar das variáveis positivas, que deveriam ser positivas para os preços, como você relatou, demanda chinesa e mexicana, piora das condições das lavouras dos Estados Unidos, previsão de chuva que muitas vezes não se confirma, essas previsões menores de produção feitas pelas consultorias privadas, no caso específico da soja, isso tudo deveria ser positivo para preço. Mas, então, a influência, digamos, do financeiro e a influência da consolidação da safra, ou pelo menos a proximidade disso, acabou cansando o mercado, Ginaldo. Cansou, né? Só que daí caiu 30 pontos, Ginaldo. E fez um estrago bastante grande, porque buscou posições que acabaram acionando ali novas vendas, não foi? Sim, Alex, é verdade, mas você tem que levar em consideração que hoje nós tivemos também o caso da variante delta puxando os financeiros, os mercados de metais, de petróleo para baixo. E isso também contribuiu. É verdade, o mercado, inclusive, tecnicamente falando, Alex, você derrompeu pontos importantes e suportes importantes, graficamente falando, nessa faixa de 12,30, ele faz um objetivo a 13,30, perdão. Ele faz um objetivo a 13 agora. Então, nós temos que entender que o mercado parece dar sinais de cansaço. Não tem problema na América do Sul. Os problemas nos Estados Unidos, basicamente, estão equacionados, porque a safra de milho está pronta e a de soja está indo para o final. É o enchimento de vagem. Essas chuvas, se acontecerem hoje, amanhã e depois, como estavam previstas, vão ajudar. Mas, no próximo relatório, de segunda-feira, muito provavelmente, nós não vamos ver melhora nenhuma. Talvez até uma piora. Mas, lá no outro relatório, já entrando para setembro, é muito provável que as condições melhorem um pouco. De qualquer maneira, eu estimo que a produtividade do milho é muito boa, porque os estados, vamos chamar, do corredor, como Illinois, Indiana, Ohio, o próprio Missouri, que eles vão passar depois, são estados altamente produtivos. Iowa também tem áreas altamente produtivas. Então, tudo isso daí vai definir a safra de milho. E vai compensar, naturalmente, aparentemente, vai compensar as perdas das lacotas e de Minnesota. E, eventualmente, do lado oeste de Iowa. Mas, a soja não vai ser compensada. Isso nós já estamos vendo pelo resultado do Profarma. Mas, uma coisa tem que ser levada em consideração. consideração, 49 ou 50, vai, claro, vai ter influência, talvez, no relatório de setembro. Mas, nesse exato momento, no final de safra, com safra definida, o produtor vai ter que repensar, ele vai ter que limpar seus estoques, os restos de soja e milho que tem dentro dos armazéns e soja, e botar a soja safra nova, a colheita do milho. Ele vai botar o milho. Ele vai colher o milho e vai tentar encher os armazéns. Então, meu caro, tudo isso aí influencia. E vem soja no mercado e a China tem que aumentar seus volumes, porque ela está, naturalmente, aquém. Ela ficou muito tempo fora. Todo mês de julho e o começo de agosto, basicamente, fora. Então, não está sendo suficiente para dar sustentação aos preços. Então, você conta, variante delta, alta do dólar no Brasil, que influenciou, sem dúvida nenhuma, a questão das chuvas aí que colocaram. E você tem também o Profarma, que está pesando. Tudo isso aí, notícias negativas, contra as notícias positivas que tem, que é a demanda da China, estou comprando hoje e mais o México. Mas o resto não foi nada positivo. Então, o mercado rompeu, tecnicamente, forçou vendas. Muita gente saiu vendendo e o mercado realmente pesou. Pesou com 30%. Mas, pela sua experiência, ele tem condição de se estressar mais? Alex, sim. Sim. Nós podemos ver o mercado caindo mais. Não podemos nos iludir que nós estamos diante ainda de uma questão de pandemia, que pode influenciar pesadamente na questão da expectativa de demanda. A gente estava com a expectativa de que a China poderia romper tranquilamente aos 104, 105 milhões de importação de soja. E, nesse momento, não estamos vendo isto. Então, tudo isso aí está pesando. Então, o mercado tem condições. Agora, não dá para você dizer simplesmente que ele não pode se recuperar amanhã. Porque, se não chover, se as chuvas falharem e não vierem, evidentemente, o mercado vai ter que compensar. De qualquer maneira, 50 buchos por água, que foi a última produtividade indicada pelo USA, ele vai romper e nós vamos ter aí soja abaixo de 50 buchos por água. Então, consequentemente, abaixo de 118 milhões de toneladas. Ou 119, como muita gente falou, e há dois meses atrás era 122, 121. Então, nós vamos ter, sim, Alex, condições de cair mais. Agora, tudo depende desse resto de fim de mês. Se chover, meu amigo, ninguém segura esse mercado, ele vai cair um pouco mais. Muito bem. Mas aí a gente teve essa queda em Chicago e teve a compensação do dólar para o Brasil, né, Ginaldo? Você mesmo falou aí de um dólar acima dos 5,40, não é isso? 5,42 agora. Houve uma compensação na formação de preços? Houve uma compensação parcial. Se você levar em consideração que Chicago caiu 30 centavos por bucho em Chicago, isso representa quase 70 centavos por saco. Se você botar 70 centavos por saco, você vai aí para quase 4 reais por saco. Essa compensação não houve na sua totalidade pelo dólar, mas ajudou pelo menos. Ontem nós tivemos soja, antes, é claro, dessa queda de hoje, negociando na faixa de 179 até 180 nos portos, nos portos de Paranaguá, São Francisco, etc. Hoje os preços começaram de manhã cedo, falando aí de 177, e os preços cederam, vieram para 174, 175. Então, não houve uma compensação total, mas ajudou. Ajudou o produtor que, sem dúvida nenhuma, não viu o preço da soja ser totalmente do preço do seu produto, na sua fazenda ou no seu armazém. Mas teve vendas, Ginaldo? De manhã teve vendas, de manhã teve vendas. Ontem teve vendas, nessa faixa de 179, teve vendas. O produtor está vendendo o recinto soja que tem, Alex. Parece que não, mas a turma fala em 8, 10% de estoque na mão. Isso é uma poupança, sem dúvida nenhuma. Ele vai vender na medida que vai melhorando. Soja é 180, por que não vai vender? Não é sempre que você vai ter esse preço. E outra coisa, você não tem garantia nenhuma de que você vai ter esse preço melhor. Talvez o mês de janeiro, devido aos prêmios, outra coisa que nós temos que levar em consideração, que nós não levamos, o prêmio está aí na faixa de 160. Quando você coloca 13,30, vamos dizer, 150, você tem soja aí, cara, a 31,80 dólares no poto. É um baita preço, se nós observarmos esses preços. Agora, se você levar essa soja para o ano que vem e vai vender a 20, a 10 e prêmio, com mais 13,30, aí você está ferrado, né? Porque realmente você vai vender com mais de 100 pontos de desconto. Estamos falando de um baita, sabe? Então, aí pesa. Então, não é recomendável que você fique carregando o produto o ano que vem. Mais de 100 pontos, falhou no finalzinho, você estava colocando... Mais de 100 pontos de diferença de prêmio. E nós estamos falando aí de quase 4 dólares por bucho, né? Tá, tá, entendi. Muito bem. Ou seja, de olho no que está acontecendo em Chicago e aproveitando as oportunidades de repiques nos preços. Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, Alex. Não tenho dúvida, meus irmãos. Nós temos que nos lembrar de que a demanda hoje é só chinesa. E apesar que hoje os americanos, o Joe Biden disse que gostaria de ver que os chineses cumprissem o final do acordo da fase 1. Então, os chineses também soltaram a nota dizendo que por enquanto está tudo calmo e que as coisas estão caminhando bem em relação aos Estados Unidos. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, eu, se fosse produtor, eu olharia meus custos. Eu sei que os custos esse ano estão muito altos devido às questões dos insumos. Mas eu começaria a pensar em vender um pouco mais para o ano que vem. Nós estamos com uma venda relativamente baixa. E é importante, nós temos que nos habituar também e entender que preços altos tiram a demanda. E os preços baixos é o remédio para preço. Ou seja, é o remédio para melhorar os preços. Quando estava lá a 8 dólares, estava todo mundo chorando, vendendo soja a quanto? A 85, 89, 90 para esse ano. Agora, está a 180 esse ano e não quer vender, talvez o ano que vem você vai pegar. Se você fizer uma conta rápida aqui, por exemplo, pega aí, vamos pegar 13,30 para botar 15 centavos de prêmio. Você tem 484, você pega isso aí e joga 2,904. Esse dólar vai se manter por isso aí? O dólar também, nós temos que entender que a alta do dólar tem problemas fiscais, tem ajustes fiscais, tem problemas também políticos embutidos nisso. E esse dólar pode subir um pouco mais, 4,60 pode, mas o dólar pode voltar para 4,20, 4,15. Então, se você pega depois esse dólar a 4,30, você vai vender soja a 140. 5,30, né, Ginaldo? Você está vendo o dólar futuro aí? Não, né? 5,30, né? Não, eu estou vendo o dólar futuro a 5,20, mas ele pode testar a 5,60. Ele pode testar a 5,60. É, não, é que você tinha falado 4,20 e 4,60. Não, eu troquei 4,60. Não, não é isso, não. Leia-se 5 no lugar de 4. Perfeito, corrigido. Tá. Muito bom. Meus amigos, nós temos aí essa questão do déficit fiscal e todas essas questões políticas. Então, tudo isso aí está ajudando o dólar. Imagine você, se o dólar tivesse ficado hoje aí, nós tivéssemos com o dólar de um mês atrás, a 4,20, quanto é que estava a soja hoje? É simples, é só fazer a conta. Então, não dá para a gente apostar só em alta. Tem que olhar também que o mercado tem duas mãos, uma vai e outra vem. Então, nesse momento, o mercado está devolvendo aquilo que foi. Ele está voltando. Para que o mercado reveta aqui e faça novas altas, voltar para as altas que nós já temos, é preciso acontecer uma catástrofe na safra sul-americana. E, nesse momento, nós não temos nenhum problema, porque não estamos nem sequer plantando. E tem o fato de se com quebra ou sem, enfim, se a quebra vai ser maior do que já está posta aí na mesa, a gente ainda não sabe, mas o fato é que a entrada da safra americana tradicionalmente também traz essa pressão. A safra velha, exatamente. Nós vamos ter pressão de colheita, nós vamos ter o produtor vendendo, o produtor está limpando a soja do armazém, a soja de safra velha, e está para botar milho. Então, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Eles não vão ter... A safra não é uma safra pequena. A safra... 49, 50 buchos por acre não é uma safra pequena. E 180, 178 buchos por acre de milho também é uma bela do a safra. Vai ser a coisa da safra de milho. E daí, o que você vai fazer com o milho? Tem que limpar, tem que tirar a soja, o restinho de soja, varrer e mandar embora. Vai ter que pressionar, vai vender. E aí, bota milho. Na venda, o preço cai. Então, eu recomendo o cuidado, muita atenção, muita atenção também com o dólar que está alto, muito alto, pode subir um pouco mais, mas nós estamos enfrentando um problema político também, fiscal e político. Isso pode influenciar seriamente se as coisas se modificarem, se apaziguarem, se houver um acerto definitivo entre os poderes da nação, as coisas se harmonizam e o dólar pode ceder. Agora, tem gente que está apostando no caos, na desgraça, no pior, que pode haver golpe. Eu não acredito em golpe. Aliás, o presidente pode até usar a Constituição e destituir ministros do STF sem fugir da Constituinte. Então, ele pode ter em vários caminhos. Agora, a gente quer a paz, que essa turma, cada um no seu comando, no seu poder, no seu telhado. E pare de emperrar o crescimento do Brasil, né, Jinaldo? Nós estamos, o Brasil tem tudo para crescer. A economia poderia crescer esse ano 5%, 6%. A economia poderia crescer 6,5% a 7% desse ano. Vai crescer o quê? 5%. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração, que os dias 7, 8 e 9 de setembro serão dias pesados, hein? São dias pesados. O Brasil vai tentar parar os caminhoneiros, as movimentações, tudo que eles puderem parar, eles vão parar. Não é por maldade, é simplesmente para mostrar que eles também têm sua força e que o país precisa ser administrado com mão tranquila. Mas, sem dúvida nenhuma, esses profissionais vão receber apoio. E esse apoio é também em apoio ao presidente. Eles não querem golpe, mas não querem também que o voto eletrônico continue do jeito que está. Então, nós vamos ter aí dias que podem ser fervorosos pela frente, Alex. É isso aí. Vamos ficar de olho e acompanhar todo o desdobramento dessa situação aí. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Ginaldo. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Eu não ouvi tudo, mas um grande abraço a todos. Valeu, abraço para você. Ginaldo de Souza, laboro aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações que justificaram essa queda forte da soja que a gente vai ver agora. Vamos lá. Setembro, US$13,23 por bushel, perdeu 35 pontos mais 25. Novembro, US$13,20 por bushel, 33 pontos mais 25. Janeiro, US$13,24 por bushel, 32 pontos mais 75 de queda. Maio, US$13,24 por bushel, 28 pontos mais 25 de baixa. Vamos ver o milho, que também perdeu. Feio hoje, 14 pontos aí em média nos principais vencimentos. Setembro, US$5,50 por bushel, perdeu quase 12 pontos. Dezembro, US$5,50, queda de 14 pontos mais 25. Março, US$5,58, queda de 14 pontos. A mesma queda para maio, que fechou a US$5,62. Vamos ver o trigo. Para setembro, US$7,27 por bushel, 9,75 de queda. Para dezembro, US$7,42 por bushel, 8,5 de baixa. Março, US$7,56, 7,75 de queda. E maio, US$7,60 por bushel, 6,75 de baixa. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.